Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Primeiro não te deixar e fugir na hora errada Mas se quer amor, você quer amor Tá afim de um romance, compra livre Se tem felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor, você quer amor Mas se quer amor, você quer amor Você quer amor, você quer fuder gostoso A causa do seu orgasmo, tá feliz de me ver de novo Não confunde esse nosso lance com aqueles romance Que tu vê na Globo, minha intenção é só te colocar Não quero nada além de gozar gostoso Minha intenção é só te colocar Não quero nada além de gozar Chega perto de mim, deixa eu te falar uma coisa no ouvido Sabe por que tu me deixa fraco? A atenção que cê toma o meu pinto Vou fazer tu gozar, calma, tô quase encontrando o caminho Vai mais de um pinto, contraí, gemendo, sente na piroca, entrando, saindo Vai mais de um pinto, contraí, gemendo, sente na piroca, entrando, saindo Vai mais de um pinto, caralho, cansei, porra, cansei de falar isso aí, ó Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Permito te deixar infusir na hora errada Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um abraço, compra livre Se tem felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Esse é o DJJZ O cara é bagulho doido Vai tomar no cu, porra Se quer amor Porra É ele mesmo Seu LG Prod Tem que se ligar que o Mazze é bom, mas não é bombom Prazer, é a tropa do Serrão Você está curtindo O Caldeirão Do Baile do Serrão O Caldeirão O Caldeirão Transcrição e Legendas Pedro Negri